O cara falou, ó, tá bom, vou te mandar. O cara mandou o dinheiro pro amigo. Depois ele falou, ó, recebeu o dinheiro, ligou pra ele, falou, você recebeu o dinheiro? Eu falei, não te pedi dinheiro nenhum. Como não? Te depositei na conta, amigo. Não, você tá louco? Me depositou como? Eu não pedi nada. Olha o golpe que estão aplicando no WhatsApp. Presta atenção. Dois minutos, três minutos. Vanderlei descobriu que tinha alguma coisa estranha quando atendeu uma ligação. Do outro lado da linha, alguém se identificava como o funcionário da operadora de telefonia. E dizia que o cliente acabava de ser premiado. Perguntou o meu nome, nesse caso eu falei, meu nome é Vanderlei Moreira Jr. Perguntou o meu CPF, eu não dei. Perguntou o meu RG, não dei. E ele me mandou um SMS, dizendo que aquele código que tava ali era uma verificação de senha, que era o meu prêmio. Eu percebi algo estranho e desliguei o telefone. Mas quando o empresário desligou, já era tarde. Ele olhou pro aparelho e teve a confirmação que suspeitava. Na hora que eu entrei no meu WhatsApp, já não tava mais aqui. Tava o ícone, porém eu não conseguia entrar nos meus contatos, na minha agenda, nas minhas conversas. Naquele momento, o golpista já usava o aplicativo de troca de mensagens para conversar com os amigos da agenda. E não era um bate-papo inofensivo. Era pra pedir dinheiro. Eles passaram por mim, sendo que eu tava numa situação difícil dentro de um banco. E pedindo dinheiro, falando que me empresta daqui duas horas eu te devolvo, me empresta daqui duas horas eu te devolvo. Um dos amigos acabou convencido. E depositou 900 reais na conta do bandido. Vanderlei foi vítima da clonagem do WhatsApp. Os golpistas usaram um aplicativo que invade o aparelho e consegue espelhar todo o conteúdo. Dessa forma, mesmo à distância, eles passam a ter o controle do envio das mensagens. Um golpe que qualquer pessoa pode cair. Este advogado, especializado em crimes digitais, orienta a não clicar em mensagens de promoções. Não importa de onde elas venham. Se você clicar no link, será instalado um programa malicioso no seu equipamento. A partir daí, tudo pode acontecer. A dica é essa. Desconfie sempre e não clique em nenhum link. Tá aí, minha gente. Você viu o que aconteceu? O Vanderlei teve o celular clonado. E os caras mandam mensagens pros seus amigos pedindo dinheiro. Alguns depositam. Porque ainda tem gente que tem amigo de verdade. Claro, claro. O cara foi lá e depositou o dinheiro. Tem que tomar cuidado. Isso é mais um cuidado agora que você tem que tomar. Eu vou ligar pra alguém pra saber verificar se é verdade ou não. Olha, gente, isso acontece. Tem que tomar cuidado. Preste atenção. Essas promoções. Outro dia tinha uma promoção num lanche aí, numa lanchonete. A galera clicando, achando que ia ganhar. E, ó, entrou pelo cano. Tome cuidado. Porque a tecnologia tá aí a nosso favor. Mas, infelizmente, tem as pessoas do mal que usam a tecnologia para cometer crimes. O Balanço Geral vai te explicando, vai te orientando. Você fica por dentro de tudo. Você já percebeu que o Balanço Geral é o seu programa preferido na hora da tarde? Então, vem com a gente.